Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim tanto faz 18 chamadas Vocês querem ver hoje? Eu quero ver, eu quero ver Salve, rapaziada, boa noite, caralho Satisfação, hein? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Olha esse gordo fim Levanta a mão quem acha que ele engoliu os dois outros MC Devolve as rimas que você engoliu no cabelo Demorou, eu faço a minha rima com o rap Que assim que eu vou E por isso mesmo, hoje vocês perdem a esperança Socorro, eu mesmo, mato os três e troco o nome do ciclo a balança Uou! 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 Fala sua boca doido Pra mim você é um bom bom O seu rival do sorrel Deve ser o colesterol A dor da minha cara Que a rima é a mais rara Quem sabe só segura a vida, moleque, manda eles vocês cantarem O rival é o colesterol Suave no frio O rival é o colesterol O seu é o seu QI Cê tá jogando Cê tá jogando Esses são os três MCs, os três burros Olha como é que eu chego mandando Tá legal, mano? Agora eu vou remanar aqui com atitude É o meu speech pro Porque eu sou conhecido em fast food Rua! É o que você está ali O realistic Red Rua! 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 Ru! Damarão! Ago aqui no jique O corruque seislegas é mais pesado que especial do Burger King uri grupo Ele tá cogro, ele tá gorda, ele secou, que ele subiu Demorou, roi, 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 roi Demorou, só que você manda a mão Isso é de alto, porque aqui que você que tem Intrometição Aê, cara, mano, você tá ligado? Eu tô fazendo a minha atitude Aí vou te matando com minha pênis Meu inimigo é o colesterol, a referia Tenho colesterol, se escove, já sai que tardia Mostra o porquê, agora se escove pipoco É tão, então hoje eu te calo o soco Você quer falar do peca, é o pior do Brasil Só porque sua surra hoje vai ser um refil Você tá ligado, então repara Que eu vou do bem, não adianta reféu Que hoje você virou refém Legal o seu speed flow, irmão Seu speed flow é legal, mas cadê a digição? Você tá ligado? Aê, aê Você tá ligado? Você é coroca Hoje é fecho, punchline Pim, pipi, pim Daqui sua derrota Esse otário vem falar que minha adicção é ruim Minha adicção gordinha comeu achando que era pudim Aê, aê, aê 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 Aê, ele tem síndrome de dão Você nem é eficaz Me fala qual o problema de você ter um cromossomo a mais Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Barulho pro trio do cante Barulho pro trio do mota Barulho pro trio do mota Trio do mota 1 a 0 Trio do mota recomeça Vamos passar energia Geral da casa Precisa de pesquisa Aê do mota Barulho pro joel Trio do mota Barulho pro juí Nicolasa Water Não é o White Mas tudo bem Porque é Walter White Mas você morre com o pink man Eu gosto pra você E meu grupo agora na improvisação, você fica pinto e toma um choque nessa sessão Então tomar um choque, já tá ligado? É estilo choice, rima no super hip hop Aê! Eu nasco na vida, meu camarada Se é um poste, se ganhar vai ser cagada Se tomar refil, eu sou cruel Pode tomar o seu refil, mas apoia aqui pro rebel Essa que eu quero fazer a pergunta Aê, aê, aê Ele é o herói do hip hop Eu rimo com a batida Suave o herói que não salva nem a própria vida Aê, aê, aê Tem que falar de choque E eu faço um impacto Esse é o Pikachu que me envelheu o ex-o-elax Aê, aê, aê Ele é o meu camarada É o meu camarada Aê, ele envelheu o ex-o-elax Se a voz é alta E você é o piadinho que fica com qualquer flota Aê, aê Dá pra dar essa postida Pode falar que o maior goro da sua vida Rala a boca, mano Você não é MC E o gordinho é a versão adulta do Toguefe Olha como eu faço Aqui só tem amoníaco Bate de frente, gordinho, tem um ataque cardíaco Mas siga bem malu agora, não é love Eu te mato porque você tá só no rimando, é o Diggy Bluff Fazendo a rima hoje você conhece a sola Porque agora é bastante um pauzinho a Pokémola Vai tomando com uma ideia rica Pederasta, cê só curte o pica-pica Aê, sabe o que vai fazer com a tecnologia Eu faço o quinto da hora, você tá ligado, meu mano já traga logo energia É Pikachu, só que esse cara é réplica Já escutaram o Brawl, ó que é a mulher elétrica É só que você não pegou Pode, crack de fase da base, hoje o Nicolás Walter não passou E você que é bochechudo, não dá pra entender Não faz só play de Kiko Chico e faz só play de LC Cê tá ligado, crack, filho de garrapante Cê é tão gordo que quando despeita cê fala É Pikachu! Eu não, o Kiko te quebro na batalha Aê, vamos tesouro, por favor, misture com essa gente É Pikachu, é rica, seu vestido é mais cego que o seu manuga Falar de Chaves, por isso que eu critico Barrica de linhônio e as funcências do Kiko Falar de Chaves, por favor, grame pra cá de frente Falar de Chaves, por favor, misture com essa gente Porque quando chega na hora desculpa, só que você não faz o recente É塩ouro 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 Escolha um representante de cada time. Quer ser você? A Abuel! Nicolás Alton vai representar o trio dele no terceiro round. Certo, família? Cisado! Rafael vai representar o trio dele. Certo, família? Eu quero ver, quero ver! Cisado! 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 Família, pausa o som rapidão. Família! Ai, família! Pausa em um vídeo, pausa em um vídeo. Rapaziada! Vamos respeitar! Ei! Entenderam a diferença? Cis entenderam a diferença? Ei! Essa é a mesma diferença, o rap é inteligência A sua sequência acabando improvisando Você tá ligado como faz? Não é modificado acabar com esse cara com o beat pesado Cala a boca e para de desculpa Trap ou bum-bap, eu não perco a levada nunca Trap de beat, MC fracassado, botando a culpa no beat Mas na moral, eu saio a culpa no beat Você tá ligado, nossa fita pra você não acredite Agora eu falo pra você, assiste o link De bater qualquer um e ler essa fita tem rebite Não entendi, e essa rima foi fraca Por isso que o MC, reféu não se destaca Aí meu mano, eu não me desespero Bota tu contra o Yuri Bitschok e ele ganha de 1 a 0 Mano, então eu falo pra você na batida Pergunte a zero que beat uma coisa que você nunca vai fazer na vida Então, cê sabe, a lua é brabo, é pokémon Esse é o shaman que tem um fogo no rabo Não entendi, agora a rima é trágica Eu não sou shaman, mas no rap eu faço mágica Olha como eu chego, eu te passo o inox Caiu na rima e no beatbox Namorado, nessa fita você é o infeliz Tá fuspindo mais que o beatbox do Cris Aí, quem só cê tá ligado, pode crer O Cris, o seriado, todo mundo deu a você É o cuspo mesmo, na rima eu incendei É MC Prato, é o cuspo na cara e mostra o dedo do meio Rola, 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 rola Paraschumavyory Sai tomando o curo e passa na putz Cê é louco família, cê é louco, cê é louco, pede votação aí Bob. Vamos pedir a votação então? Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Quem começou? Cê é o seguinte, a primeira batalha. Barulho para as rimas do Rafael. Barulho para as rimas do Nicolas Walter. 2x1, Kraukkut e Nicolas Walter. Palmas para o Mota que ele sempre recalça, amigo. Oisado. Nossa senhora.